A Anker é uma marca conhecida que oferece vários acessórios eletrônicos, incluindo produtos de áudio. O Anker Life Q35 é um par de fones de ouvido sem fio over-ear que vem com tecnologia de cancelamento de ruído ativo, tornando-se uma excelente opção para quem deseja ouvir música sem interrupção de ruído externo. Projeto O Anker Life Q35 tem um design elegante e elegante, com acabamento preto fosco e detalhes em prata. É feito de plástico de alta qualidade e possui uma faixa de cabeça de metal que proporciona durabilidade e conforto. As almofadas são feitas de espuma de memória e cobertas com couro sintético macio, tornando-as muito confortáveis de usar por longos períodos. Qualidade de som A qualidade do som do Anker Life Q35 é excelente, com áudio potente e claro. Os graves são fortes e profundos, enquanto os agudos são nítidos e detalhados. Os médios são bem balanceados e não se perdem na mixagem. O recurso de cancelamento de ruído funciona bem, bloqueando a maioria dos ruídos externos, tornando-o ideal para deslocamento ou trabalho em ambientes barulhentos. Conectividade O Anker Life Q35 possui uma conexão Bluetooth 5.0 estável e rápida que permite emparelhar com qualquer dispositivo rapidamente. Ele também suporta os codecs AAC e SBC, o que garante que você obtenha um som de alta qualidade ao ouvir sua música. Conclusão No geral, o Anker Life Q35 é uma excelente escolha para quem procura um fone de ouvido sem fio confortável e de alta qualidade com tecnologia de cancelamento de ruído ativo. Ele oferece excelente qualidade de som, bateria de longa duração e controles intuitivos, tornando-o um ótimo valor por seu preço. O Anker Life Q35 é uma excelente escolha para quem procura um fone de ouvido